Olha só, vamos agora para a cidade de Jundiaí do Sul trazer pra você a notícia do setor policial, que é o que mais dá audiência aqui na tela da nossa NPTV, do nosso programa NPTV Notícias. Um rapaz foi morto a tiros e também pauladas lá na cidade de Jundiaí do Sul. Nas imagens pra você, a partir de agora, você pegando todos os detalhes aqui na tela do nosso NPTV Notícias. De acordo com informações da Polícia Militar, um rapaz de 22 anos foi morto a tiros aí, golpes de pau, na madrugada da última terça-feira, dia 10, tá bom? O caso aconteceu lá na rua Augusto Galdêncio, na cidade de Jundiaí do Sul. De acordo com informações da Polícia Militar, ele tinha o hábito de sempre ir à casa de sua tia pra tomar um café pela manhã, mas ele não apareceu lá. A tia dele resolveu ir até a casa dele pra ver se estava tudo bem e acabou encontrando ele lá já sem vida, já em óbito, tá? Polícia Militar, Polícia Civil foi acionada para este caso pra constatar justamente esse óbito, tá ok? Lá no quarto foram recolhidos aí dois estojos aí de calibre 9mm e também a peça aí, o pedaço de pau que foi usado aí para cometer o crime, tá bom? Pra você que nos acompanha na tela do nosso NPTV Notícias, a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal agora vai dar início às investigações pra apurar aí o autor deste crime, tá ok? Jundiaí do Sul mais uma vez em destaque aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Calma, calma, calma! Só mais um segundinho da sua atenção. Pedi por gentileza pra você compartilhar as notícias que você assiste aqui na nossa NPTV através do programa NPTV Notícias. É uma moeda de troca. Eu, Tanilo Araújo, todo mundo sabe, mais de 13 anos no jornalismo e estou à disposição 24 horas por dia correndo atrás de notícia pra você que gosta de ficar bem informado. Então a nossa moeda de troca é simples. A gente traz a notícia pra você, a gente apura os fatos, a credibilidade e confiança que você já conhece da NPTV e você simplesmente clica no botãozinho compartilhar. Uma vez só na sua timeline. Pronto! Compartilha se você estiver assistindo no Facebook, compartilhe se você estiver assistindo aqui no YouTube ou compartilhe se você também estiver vendo a notícia pelo Instagram. Essa é a moeda de troca. O nosso agradecimento a todos vocês que fazem audiência da NPTV e está sempre em evidência. Grande abraço a todos e até a próxima notícia! A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente. São mais de 500 mil pessoas alcançadas todos os meses. Anuncie agora mesmo pelo telefone 43996281618. A NPTV tem o plano ideal que se encaixa no orçamento da sua empresa ou do seu negócio. O que acontece é um pouco? Obrigado.